aí ó 300 reais tá aqui mas só vai pegar quem ganhar do pai ó aí ó tá tendo vou pegar eu se daqui não era não era mano tá tirando tá tirando de casa salve nós estamos aqui a gente vai nós estamos fazendo um barato louco barato louco louco 3 2 3 2 ah 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 Oh, my God. 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 Você vê, vai para trás. Para. Ai, meu. O que? Oh, my God. Vale. Oh, my God. Oh, my God. E aí? Valeu? Ele foi em frente E aí? E aí? É, não é a pão lá, mas... É, não é a pão lá, mas... Valeu, valeu, só foi feio, valeu! Vamos lá, vamos lá! Summer breeze Oh, my... Vai, ó... Vai, ó... Tio... Pô! Vai, ó... Ai! Caraca! Pô! Oh, my... Summer breeze Oh, my... Oh, my... É a última aí Galimaki! Valeu, cara de mosquito, mandou bem! Vai, que pinha! Vai, que pinha! Mais 10! Valeu! Aí, ó... Vai, que pinha! É, pinta a entrada hoje! Tudo mundo! Tola meus piens, vamos para a Void. Vamos dar ali para não tomar ali. Bota no bolso, aqui ó. Bota no bolso.